Mano, os guardias da Raposo já prenderam o carro meu de ficar um mês no depósito. É mesmo? Ele já me conhece. Que tem a Blitz, a famosa Blitz da Raposo, né? Tem, tem, eu tô ligado, eu tô ligado. Então, aí essa história da... É muito engraçada essa história porque eu me ferrei muito. O que que acontece? Eu tinha acabado de comprar a Porsche, só que eu não tinha transferido o meu nome ainda. A Macan? A Macan. Tá. Aí quando eu comprei, ela tava com as dívidas, aí pagou as dívidas, eu falei e tinha que pagar o licenciamento, só que eu esqueci. E tava andando com o carro. Aí eu tinha ido, tava montando o meu robô na época pra poder viajar. Isso ano passado. Aí, Raposo, encosta. Aí eu já baixei o brilho dos caras. Ih, é o Douglas, é o Douglas, pá, ratão, aê, porra. Passa o documento aí e tal. Quando eu passei, eles puxaram ali, rapaz, ó. Não, e você já com aquela cara convicta, ele tipo assim, ó, esse aqui, vocês não vão conseguir me enquadrar. É, pô. Carro novo, Porsche, olha lá do ano. Porra, né? Falou, ó, licenciamento, tá atrasado. Eu falei, puta merda. Já vem aquele histórico, né? Lógico. E tinha uns 13 meses pra pagar esse licenciamento, eu não tinha pagado 180 reais, cara. Aí ele falou, beleza. Não, faz o seguinte, entra aí no aplicativo, paga, pô. Paga, que aí caindo aqui eu te libero. Falei, é nóis. Entrei. Agora. Aí peguei. Mano, eu contei todos os bancos. Todos. Porque só os de bandeira gorda dá pra pagar, né? Os fintechs não dava, né? Só os de bandeira gorda. Entrei todos. Depois da meia-noite não se faz pagamento de... Título. Não dava pra pagar o licenciamento, nem multa. Aí eu falei, mano, como assim, cara? Você não pode pagar depois da meia-noite? Aí eu fui e perguntei, você sabe por quê? O policial, ah, deve ser por causa de sequestro, essas coisas. Falei, cara, quem é que sequestra o próximo? Pra poder pagar licenciamento? Pra pagar o licenciamento? Mano, é muito... Sabe uma parada casada pra tu se fuder? Eu falei, vem. Aí tinha uma mulher lá na mesma situação. Falei, cara, eu tô morto de cansado. Vai pra qual pátio esse carro? Ah, vai pro de Osasco. Falei, mano, leva essa porra. Pega, e é isso aí. Tirei as paradas da mala, já pedi um Uber. Cheguei em casa de Fit do parceiro. E beleza. Aí, qual foi o problema? Eu não tinha transferido ele pro meu nome ainda. Cagado, cagado. Nossa, brother. E aí, você tá ligado... Teve que o outro brother, o antigo dono, teve que tirar o carro... Não, não. Olha só o B.O. Pô, ele tava viajando. Aí não dava pra ele... Custou pra ele conseguir mandar uma procuração. Ele mandou a procuração. Quando ele mandou a procuração, aí fui eu que viajei. Fiquei sete dias... Dez dias fora. Nessa brincadeira, deu trinta dias. Aí eu já fiz as contas. Porra, de pátio, pá... Ah, dá uns dois contos. Beleza. Vou pagar pelo meu erro, porque eu não conseguia mesmo. Só que carros acima de uma tonelada e meia, o valor do pátio é tipo... Me esqueci agora, mas... Mentira, o bagulho é por peso? É por peso. Eu não sabia, mano. Era tipo, o valor do pátio era cinquenta reais, vai, sei lá. Só que quando vai pra... Quando é uma tonelada e meia... Eu tô chutando valores aqui. Mas ia pra cento e cinquenta, duzentos contos. Quadruplicava, quase. Triplicava o bagulho. A parada deu sete mil... Sete mil e quinhentos reais. Pra tirar o carro. Malandro do céu. Doeu, mano. Por causa de cento e setenta contos. É. Doeu, mano. Doeu. Assim, eu falei, mano, eu tenho que parar de ser desleixado com as minhas... Com as coisas, mano. Conta essas coisas. Que a gente fica numa correria absurda. Eu sou muito assim. Graças a Deus que eu tenho a Flávia na minha vida, brother. Então, véi... Aí eu aprendi ali, eu aprendi. Aí eu falei, mano... Só que os parceiros da raposa aí não vão pegar nós hoje, não. Mano, eu vou até desligar o carro se eu passar por ele. Eu vou te dizer... Eu vou desligar o carro, véi. Não fazer barulho. Aquele caminho era meio rotineiro pra mim. Porque eu sempre acertei... Comecei acertando carros japoneses. Subarus, mais precisamente. Então, Subaru, Evo e tal, esses carros. E o único dinamômetro 4x4 que a gente tinha em São Paulo era o absoluto, que fica ali na Raposo. Sim. Né? Então, eu tinha que passar direto ali. Então, eu já via. Cara, eu embalava lá de trás. Passou o radarzinho. Mano, eu tenho um radarzinho. Passou o radarzinho. Aquilo ali eu acho que é até câmera. Nem radar é, mano. É, eu dava uma embalada assim, ó. Neutro. Passava desligado. Eu vou fazer isso hoje. É. Joga no N ali. Ratão. Pau. Desligado. Passava assim, de boa. Farolzinho aceso. Certo, certo, certo. Beleza. A hora que passava, eu já deixava o bagulho engatado com a chave virada. A hora que passava, eu só tirava o pé da embreagem. Pá! E ia embora. Tô pegando a manha, então. Porque essa parada foi de hoje, velho.